Eu estava te ouvindo e pensando, não só nesse ponto de não ser o amontoado de hospitais, mas em como tudo isso se orquestra e dentro desse ecossistema de saúde que a gente está vendo essa transformação e essa crise. Primeiro, antes de você falar para mim, eu quero muito saber sobre o projeto de Salvador, eu queria saber da crise, da crise mesmo de saúde suplementar, quando a gente pensa na pressão dos planos de saúde, que eu sei que acabou pressionando os hospitais e todo outro setor, de alguma forma impactou a Mater Dei dentro da operação? Acho que essa é a primeira pergunta e depois a gente discute o que podemos fazer para melhorar essa situação. Sem dúvida. Não tenho dúvida que impacta. A gente viveu um período que foi um período atípico no nosso setor, apesar das mazelas que a gente sabe que existe no setor de saúde suplementar, no setor de saúde no mundo, porque nós não estamos falando de uma questão só Brasil, nós estamos falando das dificuldades que existem para a sustentabilidade da saúde no mundo, seja por envelhecimento da população, incorporação tecnológica, os tipos de modelo, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas no Brasil, especificamente no setor de saúde suplementar, acho que nós tivemos algumas questões que foram muito impactantes. Três, principalmente, acho que nos levaram ao movimento mais crítico. Primeiro, a gente teve um represamento por causa do COVID, então diversos procedimentos seletivos precisaram de ser feitos depois do COVID e diversos também diagnósticos não foram feitos por causa do COVID e vieram depois. Cânceres, outros tipos de procedimentos cirúrgicos que tiveram por causa desses diagnósticos, eles estavam, de certa forma, represados. As operadoras também seguraram um pouco os reajustes para os estipulantes, até numa estratégia de ganho de mercado, de proteção de mercado em algum momento. Então, isso impacta também na sinistralidade. Sinistralidade é receita e custo, né? Então, não tenho dúvida que isso também mexeu. E nós tivemos também, nesse momento, uma questão de incorporação, através do rol da ANS, de diversos procedimentos e terapias, principalmente, que impactaram também, sobremaneira, as necessidades de gastos das operadoras nesse processo. Do nosso lado, a gente verificando o que estava acontecendo, nós nos colocamos numa posição de parceria. A gente depende das operadoras de saúde para venderem seus planos, para terem operações sustentáveis e a gente entender o momento que elas estavam vivendo. Isso impacta no dia a dia da operação, porque a gente sabe que a gente tem um nível de glosa mais alto, porque as operadoras subiram muito as suas, entre aspas, burocracia da relação. Então, diversos procedimentos que, às vezes, a gente tinha uma via para poderem serem aprovados, ou a gente receber por eles, aquilo mudou. As operadoras ficaram mais tecnológicas nesse sentido, inclusive. Nós tivemos que correr atrás para também melhorar a nossa performance. Isso é uma pauta que, inclusive, está presente ainda na rede Mater Dei, nesse sentido. Isso mexeu também com o tempo médio de recebimento. Então, nós tivemos também que, de certa forma, entender que o nosso ciclo financeiro seria impactado. Nós voltamos a vários fornecedores nossos, explicamos também para eles a situação e negociamos com eles uma condição diferente. Também isso aconteceu. Isso, de certa forma, impactou em alguns investimentos que precisavam de ser feitos também para um crescimento mais rápido e uma própria integração mais ágil também das nossas instituições. Se a gente tem uma pressão no caixa, a gente, como gestor, como executivo, nós temos que segurar no investimento para manter a estrutura sustentável. Então, isso também foi um ponto de impacto. O que nós estamos percebendo agora... Melhorou? Então, o que a gente está percebendo é que as operadoras conseguiram, por dois ciclos seguidos, reajustes maiores com os estipulantes. Então, a gente tem sentido que isso, de certa forma, arrefeceu um pouco aquela situação tão crítica que elas estavam vivendo. E as conversas começam a ser outras, conversas de novo de vamos fazer produtos, vamos pensar em expansão de mercado, vamos pensar em expansão e oxigenação da carteira. Então, isso volta de novo à pauta. Uma pauta que, durante um ano e meio, ficou um pouco travada, ela começa de novo a vir à tona. Não é mais aquela só de sobrevivência, é de novo de como é que nós vamos ganhar mercado juntos. É uma pauta muito mais legal, muito mais interessante. Até porque, nessa pauta, a gente tem uma condição de começar a colocar na mesa componentes, que são os componentes que vão trazer a sustentabilidade para o setor no médio e no longo prazo. Se a gente for olhar o que hoje são os principais drivers de sinistralidade para a operadora, eles são os três principais. Então, pertinência, previsibilidade do valor que vai ser utilizado e frequência. Pertinência, se precisa ou se não precisa de fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de linha de cuidado, algum tipo de jornada. Frequência é quantas vezes o paciente utiliza aquele determinado serviço. E previsibilidade, qual é o valor? A não ser um cheque em branco para o que vai ser utilizado. E a gente tem uma capacidade institucional que foi criada ao longo do tempo para a gente atuar nessas frentes específicas e, nesse momento também, de uma nova construção para o setor de saúde. É o que a gente tem feito. Eu quero ouvir você falar mais sobre isso agora. Porque, refletindo e acompanhando muito o setor da saúde, o que acaba sendo uma percepção geral, de que parece que está sempre meio que no fio da navalha. A coisa funciona, mas, eventualmente, se vier algo que não estava previsto, enquanto a gente não mudar a forma como o sistema é organizado, talvez a gente nunca tenha ali uma paz. E eu sei que vocês têm uma iniciativa, e eu mencionei agora há pouco, de tentar mudar esse modelo dentro do sistema, o modelo de remuneração lá em Salvador. E eu queria que você me contasse um pouco disso, de o quanto isso é escalável. Não, ótimo. Vou te falar como é que isso começou. Nesse processo nosso de crescimento, nós fizemos aquisição também de 50,1% de uma empresa de tecnologia, chamada A3Data. É uma empresa que a gente participa no conselho, mas, propositadamente, nós deixamos essa estrutura apartada da rede Mater Dei. Mas a gente tem um lugar de encontro ali, que são as estratégias de junção do Health e do Tech, pensando em construção de soluções de inteligência artificial, de dados, mas com as necessidades também do sistema de saúde. E o primeiro projeto que a gente tocou com eles, virou um produto depois, chama Remunera, que é um produto para poder estudar os nossos níveis de utilização de recursos nas nossas unidades, o perfil dos pacientes, e começar a propor para as operadoras, de forma efetivamente propositiva, modelos em que a gente tivesse uma função maior de risco, inclusive, com diárias globais verdadeiramente globais, com pacotes que fossem realmente pacotes e não embrulhos, que a gente começasse a tratar daqueles três pontos que eu te disse, a questão da previsibilidade para a operadora do que ela gasta na nossa instituição. O piloto, o laboratório, foi o Hospital Mater Dei Betim Contagem, foi o primeiro que a gente começou a fazer isso, com a inteligência da 3Data nos ajudando. E Salvador, ele já nasceu um hospital que 90% da remuneração do hospital, da receita do hospital, é atrelado a modelos que não são o FIFO Service, a modelos empacotados. Então, nesse sentido, foi fundamental. Ele nasceu assim? Ele nasceu assim, ele já nasceu assim, já foi uma tentativa, já facilitou muito o credenciamento, porque a gente chegava para a operadora, não tinha mais aquela surpresinha com o modelo muito claro e transparente, e isso facilitou bastante para o hospital. E a partir disso, a gente tem trazido esse modelo para as nossas diversas unidades. Na época do IPO lá atrás, 9% da nossa receita era em modelos não FIFO Service. Hoje, quase 50% da nossa receita global da companhia já são em modelos não FIFO Service. Um diferencial nosso, porque a gente consegue manter rentabilidade, mas também diminuir a imprevisibilidade para a operadora. Então, tem uma linha de previsibilidade e transparência que consegue fazer com que a operadora entenda o que está acontecendo com mais clareza na rede Mater Dei. Aí, na auditoria, por exemplo, das contas, a gente para de contar ali quantos gases foram utilizados, quantos algodões foram utilizados, quantos medicamentos, e a gente começa a tratar um outro ponto desse tripé que eu te falei, que é a pertinência. Esse paciente precisava mesmo de estar internado? Esse paciente precisava mesmo de estar internado na UTI? Esse paciente está com o tempo médio de permanência adequado? Esse é o tipo de discussão que a gente começa a ter com a operadora, que a gente começa a ter que ter cada vez mais inteligência institucional para prever esse tipo de discussão e também atuar para a diminuição do sinistro através dessa ponta que a gente também falou.